Meu Deus, eu, tipo assim, odeio esse jogo. Mostra eu apanhando. Bom, vamos fazer uma partida hackeada. Hackeada é foda. Ranqueada aqui, Rapidex, com o meu time de lei, né, que é o de sempre. Hito, Goku, Utrinchinto e Godita. É, vou ser bem sincero que eu não sou tão bom aqui no jogo, não. Eu ganho algumas partidas, perco outras. Tanto que eu tô com, sei lá, ranking Super Saiyan 2, tá ligado? Que eu acho que é bem abaixo aqui no FighterZ. Mas, enfim, tentar caçar uma partida ranqueada aqui. O servidor BR tá até com cheio de gente aqui, pra ser bem sincero. Mas aí, ó, já achamos aqui uma partida. A internet do cara é uma merda, uma porcaria. Mas, enfim, vamos tentar ganhar desse cara. Se eu não ganhar, é uma pena. E é isso aí, cara. Só mostrar um pouquinho das minhas habilidades, tá ligado? Por mais que eu não seja tão bom. Mas é isso daí, enfim. Ó, o cara usa o quê? Tá, ele jogou 143 partidas e os caramba. Ele parece ser bem melhor que eu. Ele usa o Vegeta, Goku Blue e Goku Super Saiyan. Tá, não sei se vai ser tão fácil assim, entendeu? Ele parece ser bem viciado. Porque esse tipo de gente que joga ranqueada é só cara viciado. Eu só entro pra me divertir, entendeu? E eu ganho raramente. Mas, enfim, vamos ver aqui, ó. Ai, eu já tomei no meu... Nossa Senhora. Eu já vou avisando. Tipo assim, eu já avisei, né? Eu não sou tão bom assim. Beleza. Ai, levei. Meu hit já foi. Meu hit foi de arrasta. Simplesmente. Meu Deus, peguei. Beleza, vou matar... Eu acho que eu mato o Goku dele. Peguei. Beleza, peguei o Vegeta dele. Peguei. Desviei. Dei fudendo. Mano, é a primeira vez que isso me acontece, entendeu? Ai, errei. Eu achei que era o Goku que ele tinha trocado. Aí eu bati errado. Mas, enfim. Eu acho que eu consigo ganhar, tá ligado? Ai, peguei errado. Ai, peguei muito errado aqui. Enfim, ele vai trocar. É, sabia. Beleza, peguei o Goku dele. Beleza, matei. Matei, matei, matei. Nice, nice. Vocês vão ver o que foi assim. Eu tô pegando o jeito mais ou menos agora, tá ligado? Mas, enfim. Ah, levei. Aqui eu perdi meu Goku. Aqui eu perdi meu Goku. Beleza, matei, matei. Não perdi ninguém até agora, tá ligado? Eu só preciso não tomar muito dano. E o foda é que ele tá bem forte. Beleza, peguei. Nice. Beleza, peguei o combo de novo. Beleza, nice. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que eu consigo derrotar ele, tá ligado? Nossa, aqui eu levei pra caramba. Ele vai usar o ultimate dele? É, aqui eu me lasquei. É, aqui eu perdi meu Godita. Ou não. É, eu não perdi. Ai. Ou eu perdi o Rito, né? É, eu perdi o Rito. Perdi o Rito. É. Talvez eu tome uma virada sinistra aqui agora, entendeu? Mas, enfim. Aqui eu perdi, tá chato? Aqui eu perdi. Muito, entendeu? Que? Meu Deus do céu. Perdi nada, perdi nada, perdi nada. Ganhei. É isso. Nossa senhora, se eu não tivesse transportado ali, eu teria perdido pra caramba. Mas, enfim. Eu acho que eu fui bem, entendeu? Pra quem não tá acostumado com esse tipo de luta, assim, ranqueada. Com uma galerinha mais pesada. Eu acho que eu fui bem, entendeu? Ganhei 5 mil de poder de luta. Mas, enfim. Eu não vou, não. Tá ligado? Eu sou cagão. Eu sou cagão. Eu não quero arriscar meus pontos que eu ganhei, entendeu? E é isso daí. Enfim, só pra gente não ficar, tipo, só nessa batalha. Porque, eu sendo bem sincero, eu tomo uma surra. Vou tentar vir aqui nesse Kelyan aqui, nesse torneiozinho aqui de arena. Ó, o Zauron tem ver, aparentemente, ele não sabe como é que entra ali. Mas, enfim. Vamos lutar com esse Kelyan aqui e é isso. Acho que é só uma partida normalzinha entre nós dois. E é isso daí, cara. Pra ser assim... Graças a Deus, esse negócio não vale. Porque eu tenho certeza que eu vou apanhar. Igual, por exemplo. O cara tem o Trunks Super Saiyajin. Só tem o Trunks, né? Obviamente. Igual que o Black e a Android 21. Se eu não me engano, quem usa o main de Trunks é muito OP. Igual, eu jogo normalmente com os Shinders. Ele é muito forte, tá ligado? Pelo menos ele sabe jogar. Mas, enfim. Vou tentar lutar do jeito que eu sei. Não quando o cara faz isso, entendeu? Assim, tipo, me magoa muito. Olha isso, cara. Tá vendo? Tipo, quem usa o main de Trunks sabe jogar. E é isso. Aqui, deixa eu ver se eu já perdi o meu hit. Entendeu? Aqui eu já perdi. Olha isso daqui, cara. Não tem, literalmente, o que eu posso fazer, entendeu? Peguei. Beleza. Nice. Ai. Ai, eu errei, cara. Eu errei. Ele vai... Nossa, assim, ó. Mano, esse combate simplesmente insuportável. Eu simplesmente perdi o meu Goku Instinto Superior. Tá, vou tentar tirar esse leque dele. Ai, levei pra caramba. Ou um... É, eu acho que eu... Ele tá com a barrinha cheia de ki, mano. Deixa eu ver se eu... Minha vitória é praticamente nula. Ah, que isso, mano. Nossa. Mano, eu morri por um mazenco, mano. Olha isso. Enfim, agora sobrou tudo pro Godita, tá ligado? Tá. Tipo, eu acho que... Errei. Errei. Sabia. Eu normalmente sempre erro o time desse golpe, tá ligado? Tipo, não adianta de nada. Eu só gasto meu ki. E ele vai me matar com muito estilo aqui agora. Ai, levei. Que? Era pra defender. Era pra defender. Que? Ah, enfim. Eu perdi com muito estilo aqui agora. Isso daqui foi muito show. Eu perdi com muito estilo. E era isso. É exatamente, praticamente isso daqui que ia acontecer se eu tivesse continuado na ranqueada, tá ligado? Talvez eu possa ser um pouco medroso. Talvez. Vocês estão realmente certos em pensar isso daqui. Mas, enfim. Foi realmente divertido voltar pro Fighters. Se pá, eu vou trazer mais vídeos aqui dele, tá ligado? E eu tô pretendendo zerar o modo história dele no canal lá de lives. Então, qualquer coisa, assiste lá. Deixa o seu like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí